Tenho que admitir que meu novo vício favorito de projeto é o Inventor Fusion. Este modelador direto, simples de usar, vem grátis com o AutoCAD 2012 e se tornou rapidamente meu editor 3D favorito. Não importa se vocês decidam ativar o Inventor Fusion de dentro ou de fora do AutoCAD, esta é mais uma ferramenta poderosa de projeto que vocês vão querer adicionar ao seu repertório. Vamos dar uma volta rápida com o Inventor Fusion. Então, temos um modelo 3D que foi projetado dentro do AutoCAD e poderíamos editá-lo no AutoCAD, mas não vamos. Vamos para o Inventor Fusion. Como chego ao Inventor Fusion, basta selecionar seu modelo e a opção Editing Fusion aparecerá na fita. Assim que vocês selecionarem este modelo,